A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A Brigada Militar registrou ocorrência contra uma jovem que acusou, através das redes sociais, policiais militares de tapes de peculato. Crime cometido por servidor público de se apropriar ou desviar bens ou valores públicos. A jovem teria feito acusações de que os policiais vendiam objetos após a apreensão. Procurado por nossa redação, o Sargento Veríssimo relatou que a jovem terá de provar junto à Justiça de que suas acusações são verídicas. O Sargento relatou ainda que toda vez que o objeto é apreendido, o PM responsável preenche um termo de apreensão, sendo este termo entregue ao órgão competente, seja ele delegacia de polícia, fórum ou depósito de guincho. Música 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 Música